Música Fala galera, beleza com vocês? Aqui é a Kai, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Kassiuits E é bom galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition E dessa vez trago pra vocês um vídeo meio que pra tirar algumas dúvidas da última atualização que saiu Inclusive se você não ficou sabendo, algumas horas atrás foi disponibilizada aí a versão 1.0.5 E que nós achávamos que era uma versão oficial Sim galera, eu vi muita gente me perguntando se é uma versão oficial porque não receberam na sua Google Play Só que quem tá na versão aí de Betatest que recebeu essa atualização E eu também tava pensando que era uma versão oficial, inclusive falei no vídeo anterior que era uma versão oficial Porque eu também me confundi Então agora há pouco saiu a Change Log, tá? E ela explica o que aconteceu, galera E eu vou estar lendo pra vocês agora Bom, observe que devido a uma falha nessa versão É possível que os Betatesters acessem seus reinos No entanto, o acesso ao seu reino irá atualizá-lo para a versão 1.0.5 E todos os jogadores no seu reino que não estiverem na versão beta Não poderão acessar seu reino até a versão 1.0.5 oficial Bom, eu não sei se vocês observaram, mas lá em cima não tem aquelas letrinhas dizendo que é uma versão oficial Tá tudo ali, né, meio que transparente, não dá pra ver nada Tá igual a versão oficial mesmo, galera Só que acontece, essa versão é a Beauty 3 e não a versão oficial Como vocês podem ver aqui nessa notinha, né, da Change Log Eles informam que aconteceu uma falha, um erro nessa versão E ainda não é a versão oficial Ela veio aí com o pacote de skin dos Power Rangers Que também eu acredito que só viria na versão oficial E foi disponibilizada aí pra gente antes nessa Beauty 3, ok? Então eu trouxe esse vídeo pra explicar pra vocês Porque eu vi muita gente me perguntando Por que não recebeu essa atualização na sua Google Play Só quem tá participando do Betatest Que conseguiu tá recebendo essa atualização E realmente gerou uma confusão enorme, galera Então eu tô trazendo aqui pra vocês, né, explicando o que aconteceu de fato Ainda não estamos numa versão oficial E sim na Beauty 3 E basicamente o que foi feito aí nessa versão Foi adicionar o pacote de skin dos Power Rangers E também corrigir alguns bugs, ok? Então eu espero que vocês tenham gostado aqui dessas informações Se gostaram já sabe, deixa aqui o like, seu maroto Compartilha e comenta porque é muito importante E caso você ainda não seja inscrito no canal Escrita pra receber os próximos vídeos Pois temos vídeos novos todos os dias Então esse campo vai ficar por dentro de todas as novidades E aqui na descrição do vídeo Você vai estar encontrando também o aplicativo do canal Baixe e instale em seu dispositivo Pra estar recebendo os vídeos assim que sair Não mais é isso Muito obrigada a todos vocês que assistiram até aqui E até a próxima Fui! Fui!